...lucros recordes no meio... ...novo, presidente... ...do Rafael Motta, votou com partida nas últimas votações. Novo, Novo orienta sim, presidente. Entende justamente o oposto. O Novo entende que com esse projeto vamos conseguir garantir acesso a crédito mais barato para os produtores, em especial para os pequenos produtores que hoje têm dificuldade a chegar a esse crédito. Inclusive, diminuindo a necessidade do financiamento público, do subsídio público para esses pequenos, médios e grandes produtores. Então, na verdade, esse projeto vai a favor da população brasileira, vai a favor do produtor e também daquele que compra produto agrícola que vai conseguir, através da garantia de crédito mais barato, produtos também mais baratos. Porque todo mundo sabe que o crédito entra no preço também do produto final. Então, quem é a favor da população brasileira, em especial dos mais pobres, que querem produtos agrícolas, da agropecuária mais barato, do pequeno produtor, é a favor desse projeto que garante, sem subsídio, crédito barato e com isso o preço, produto final mais barato para todo mundo. Vou encerrar a votação.